Ok, antes que me comeces a chamar de maluco Pensa no seguinte Nós estamos a atravessar uma fase que é mesmo de malucos E embora eu esteja já com esta frase a admitir que sou maluco Não queres a que o seja Ouve-me e vê o que é que se passa até ao final deste vídeo Para tirares as tuas conclusões E depois se quiseres então chamar-me de maluco Estás à vontade, comenta aí, deixa aí qualquer coisa Esta é a pior maneira de começar Um vídeo que não vai ser fácil de fazer Olá meu nome é Tiago e bem-vindos à Toca do Lobo E já a despachar a cena Subscreva o canal, ativa o sininho das notificações Para saberes que tens aí conteúdo novo para ver em casa Ou onde tu tiveres Pode ser até na quarentena Deixa comentários, like e por aí fora Ou dislike se for a tua cena O vídeo de hoje é irmos um bocado às raízes Eu tenho desenvolvido e tenho vindo a dizer Que o canal está cada vez mais virado para vídeo Produção de vídeo, edição de vídeo Mas, ironicamente, quando eu comecei este canal O objetivo era eu melhorar a minha vida Ficar mais saudável Perder peso E por aí fora E não consegui mostrar isso no primeiro ano do canal Comecei a fugir dos objetivos Que eu tinha traçado logo desde o início Como eu disse, ironicamente Quando comecei a fazer vídeo E a tratar mais da parte de vídeo E videografia e cinematografia Comecei a perder peso E não documentei a cena Mas, não sei se tu te lembras De um dos primeiros episódios Que a Toca do Lobo lançou Que tinha a ver com as minhas medidas O episódio chama-se mesmo De tirar as medidas Eu vou deixar aqui em cima Nesse episódio eu vi como é que eu estava Em minha fase inicial Em termos de peso Em termos de tamanho Massa gorda, massa magra E está na altura de fazermos uma pequena comparação Para ver o que é que aconteceu Passado um ano E então Achas que a mudança é significativa? Eu acho Eu acho, minha senhora Esta mudança não ocorreu durante um ano inteiro Foi literalmente em 3 meses Ou 2 meses e tal Eu deixei passar o Natal Que é uma época em que eu como muito E acho que qualquer pessoa come Andava preocupado em mudar aqui a toca Comi muito E esperei que o Natal acabasse Para recomeçar Aqui um novo estilo de vida E uma maneira mais saudável de estar E eu demorei E agora vais-me chamar maluco 2 meses A perder 20kg Foi uma média de 10kg por mês Eu tive algumas etapas Durante estes dias E durante estes 2 meses E no primeiro mês Eu fiquei simplesmente focado Em contar calorias Fiz aquela conta mágica Em que eu consigo saber O que é que eu preciso Durante o dia todo Limitei-me a pesar comida E a ver quais é que eram As calorias que eu estava a comer Ou quantas calorias eu estava a comer E quais é que eram Os macronutrientes que eu estava a ingerir Em termos de proteína Hidratos de carbono E gorduras Se percebes um bocadinho de matemática Se precisares de 4 Tens de comer no máximo 4 Se comes 5 Vais engordar Se comes 3 Vais emagrecer Se comes 0 Vais emagrecer muito mais Vais emagrecer muito mais O segundo mês foi literalmente pegar naquela situação que tem a ver com o vídeo e com o vlog de hoje, que isto vai ser um vlog, não é? Um vídeo tão... O segundo mês foi todo dedicado ao fasting, tanto o jejum intermitente como um jejum mais extenso. Desde a janela de 16 horas, 8 horas, como também tive alguns períodos de 24 horas e outros de 48 horas, acho que cheguei a fazer 56 horas uma vez, que foi basicamente o maior período de tempo que eu estive, sem comer. Maluco, maluco, completamente maluco. E agora, no terceiro mês, vou fazer um estilo diferente de alimentação e de dieta para ver se consigo secar ao máximo. E vou fazer keto. Não sei se já ouviram falar disso, mas chama-se keto, o tipo de dieta. Keto é basicamente o quê? E agora vais continuar a chamar-me maluco. Keto é uma dieta que consiste em comer gordura. Comes gordura para perder gordura? Como é que isso é possível? Sem querer armar-me aqui em cientista ou nutricionista. E, by the way, disclaimer, eu não sou nutricionista. Eu estou só simplesmente a relatar o meu ponto de vista e a minha situação. Por isso, se ter o fanico a seguir os meus conselhos e as coisas que eu faço por aqui, o problema é teu. Keto é aumentar a ingestão de gordura e diminuir ainda mais a ingestão de hidratos de carbono. Uma das características comuns nestes 3 meses de dieta ou de estilo de alimentação é literalmente eliminar ou reduzir ao máximo os hidratos de carbono. Então, como eu estava a dizer, keto funciona com aumento de ingestão de gordura. Ou seja, nós vamos eliminar os hidratos de carbono quase a zero o máximo possível, porque é impossível. Grande parte dos alimentos têm hidratos de carbono. Mas vamos eliminar aqueles alimentos que são muito ricos em hidratos de carbono. Pão, massa, batatas, arroz... As duas grandes fontes de energia do corpo são os hidratos de carbono e a gordura. Os hidratos de carbono têm açúcar dentro deles e nós vamos estar a funcionar com açúcar. E não é isso que nós queremos. Em vez do corpo se alimentar através de hidratos de carbono ou ter fontes de energia através de hidratos de carbono passam a ter fontes de energia através de gordura. O corpo basicamente vai funcionar a gordura e automaticamente vai queimar a gordura que tu comeste e vai queimar a gordura que tu tens no corpo. Por isso, vais secar e é assim que tu vais emagrecer com a dieta keto. Sempre que fiz uma passagem de mês para mês fiz sempre uma pequena transição, uma pequena limpeza que foi fasting. Um bocado mais alargado. O máximo que eu fiz foram 56 horas. Houve um vídeo, uma altura, um vlog que eu tentei fazer 72 horas que foi o desafio que o Samuel Cunha me fez mas não consegui na altura. Eu agora vou fazer então a minha transição para o keto através de um jejum e vou tentar bater uma recorda ao máximo de 82 horas de fasting. Por isso, vai ser um vlog interessante. Deixa de estar por aí e vamos ver aquilo que acontece. Já vou em 35 horas de fasting. Portanto, eu já não estou a começar a dizer. Já estou com 35 horas. Estamos quase a meio do caminho. Mas vamos ver como é que eu reajo e como é que essa coisa vai correr ou não. Para lembrar, muito rápido. O jejum, as melhores ferramentas e armas para protegermos o nosso corpo contra infecções, vírus ou o que é que seja. Às 16 horas, autofagia, que é a reparação do corpo através de si próprio. Livra-se todas as células mortas e por aí a fora. Às 48 horas, e já experimentei isso na pele, o corpo começa a fazer uma desentoxicação brutal. Eu lembro-me da última vez que fiz 48 horas, fui à casa de banho e pai umas 10 vezes. Fazer o number two. Fiz em que, às 72 horas que eu nunca lá cheguei, o sistema imunitário faz reset. Estamos mesmo numa altura crítica que tem a ver com o coronavírus. Talvez, em vez de andarmos a comprar tudo o que há nas prateleiras, talvez devêssemos pensar em não comer sequer. Fica aqui a dica. 41 horas de jejum, estive a dar aulas até agora. Vamos até casa fazer qualquer coisa, mas não vai ser jantar, de certeza. E é muito estranho. A maneira como as pessoas se comportam na rua, nós passamos pelas pessoas, as pessoas desviam a cara, fogem. Isto está a ficar complicado. Ok. Deixa-me ver se eu consigo ser rápido, porque o vídeo provavelmente já vai ficar comprido, já vai passar bastantes 10 minutos, mas rapidamente, sem me enganar muito no português, nem dar assim muitas... Eu estava aqui a editar o vídeo, este mesmo vídeo, e comecei a pensar que, embora eu ainda esteja a cumprir o meu fasting, o jejum, eu já vou com 70 e tal horas, pronto, não interessa. Já ultrapassei as 72 horas, sim, já bati o meu recorde, mas o que interessa aqui não é isso. Eu estava a vlogar na rua e, basicamente, comecei-me a perceber que já não vale a pena andar na rua nesta altura, porque nós estamos a receber ordens de todos os lados para ficar em casa e, basicamente, quero terminar o vídeo a deixar um apelo ou uma mensagem a quem quer que seja que veja o vídeo ou que esteja atento àquilo que eu faço no meu canal de YouTube para se deixarem ficar em casa, para se deixarem estar. Tentem evitar o máximo possível de contacto com outras pessoas, não estejam em sítios fechados. Por esta hora, toda a gente já sabe quais é que são as medidas e as prevenções que são precisas de ter nesta altura que estamos a ultrapassar. Eu sou um exemplo de pessoa que custa bastante não sair de casa, até porque eu estou a perder muito dinheiro. Eu sou um trabalhador independente, sou freelancer, sou o que vocês quiserem chamar. Resumindo e traduzindo, trabalho a recibos verdes. Portanto, isto está-me a chocar imenso. Embora já tenha saído um decreto qualquer a dizer que o governo também nos vai ajudar, não sei até que ponto é que vai ser suficiente. Terminar aqui o vídeo, dizer que o objetivo para mim está mais comprido, eu já não vou vlogar amanhã, porque o vlog terminaria amanhã e não foi possível filmar mais ou fazer mais, porque realmente estamos aqui em contenção e já numa espécie de quarentena. E uma das medidas que me tem feito pensar pessoalmente o facto de dizerem para não passarmos as mãos na cara, nos olhos, nos ouvidos, no nariz, o que seja. Eu tenho um grande calcanhar daquilos no que toca a isso, porque eu sempre andei com barba grande ou bigode ou o que seja e tenho sempre este vício... Neste momento não está a ser muito bom. E então eu vou fazer uma coisa que já não faço há muitos anos, eu vou cortar a minha barba. Por isso fiquem agora aí com um b-rolo filmado pela Silvia, de mim, a cortar a minha barba. Continua a ver os vídeos, vê aqueles que já estão lá para trás, se estás em casa sem nada para fazer, se não podes sair, começa a fazerem um browsing do meu canal e mantente atento porque como eu também estou em casa, vou e já tenho pelo menos algumas ideias para ir filmando e para ir metendo algum conteúdo, se calhar até mais que uma vez por semana, vamos ver como é que as coisas correm. Por isso subscreve o canal, deixa um like, comentário, ativa o sininho das notificações para o de manter-se entretido e eu vou cortar a minha barba. e eu vou cortar a minha barba. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL